O ESCRITÓRIO DO PAPAI PIG Também posso apertar o botão? É claro, Peppa! Sim? Sou eu! Olá, eu! Entre! Meu escritório fica no último andar. Temos que usar o elevador. Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George. Aperte o botão de cima, George. O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar. Uau! Último andar. Portas abrindo. Este é o escritório do papai. Olá, pessoal! Olá, Papai Pig! Olá, Papai Pig! O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai. Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais. Peppa e o George. Mas que honra! Vamos começar o passeio. Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem. O meu trabalho tem a ver com números. Eu pego papéis que são muito importantes. Eu pego um carimbo. E depois eu carimbo os papéis. Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem. Será que posso carimbar um pouco? É claro! Eu vou pegar um papel para você. Aqui tem papel. Ah, talvez seja melhor usar papel em branco. Prontinho! A Peppa gosta de usar o carimbo. Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho. Vamos continuar. Agora é a mesa da Sra. Gato. Olá, Peppa e George. Olá! Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador. E depois eu imprimo essas formas. Uau! E aqui tem outra cópia. Obrigada. Obrigada. Que trabalho ótimo a Sra. Gato tem. Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George. Isso mesmo, George. É a sua vez de trabalhar. O George está fazendo triângulos azuis. Agora nós imprimimos. Gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato. Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor. Esta é a mesa do papai. O meu trabalho é bem complicado. Eu pego números grandes, transmuto eles e calculo o coeficiente de carga deles. O trabalho do papai parece ser muito importante. Você usa carimbo, papai? Não. Você usa o computador? Não. Mas uso caneta de colorir. Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia. A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir. Vou desenhar uma casa. E o George vai desenhar um dinossauro. O George sempre desenha um dinossauro. Dinossauro. Puxa vida. Agora já são cinco horas. Está na hora de ir para casa. Puxa vida. Mas que casa linda você desenhou. E que dinossauro feroz. O George e eu fizemos o trabalho do papai. E fizeram muito bem. Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho. E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato. Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai.